A ponte do Mercino Penteado, local do acidente de ontem. Essa ponte aqui está bastante danificada. Olha a estrutura dela. Onde houve as ferragias à mostra. Ali nós temos populares, né, olhando. Olha o trânsito intenso. E aqui nós temos, ó, vários buracos no leito carroçável. Infelizmente, o trânsito é muito intenso. E nós precisamos tomar uma providência dessa situação. Porque agora toda a parte do guard-rail, onde os pedestres utilizam, eles passam por aqui. E a circulação está muito complicada. Muito complicada mesmo. A circulação está muito complicada, o que aconteceu. Ali os populares, né, filhado que sobrou da carne. Essa área aqui é a área do governo federal, é uma área do Benito. É o caminho mais curto entre Belém e São Paulo. É a ponte sobre o Rio Grande, na rodovia 364. É início da rodovia 364. E aí fica o nosso apelo de ver o que a gente pode estar fazendo. Colocar redutores de velocidade. Do outro lado lá nós temos que procurar o polo com Minas Gerais. Então, aqui é a entrada da ponte do Mercinho do Penteado. Os caminhões vêm num trânsito intenso, no sentido de São Paulo, para o município de Minas. Olha só na entrada da ponte a quantidade de buracos no leito carroçado. Então, o risco de um veículo desse descontrolar e bater no guarda-reio, que foi o que aconteceu, e causar um grande acidente, como ocorreu, é muito grande. E aqui nós temos circulação de pedestres, pessoas que vêm passear, né, aqui no município de Colômbia, virar veste do Rio, e o trânsito interno de caminhões. Então, o problema é muito grande que nós estamos enfrentando aqui. Precisamos, urgente, de uma reforma desta ponte. Olha o barulho que faz. É um trânsito interno. Toda hora o trânsito interno de caminhões de grande porte, sendo que a capacidade dela, tecnicamente, seria para 24 toneladas. Aqui passa muito mais do que isso. Então, é uma preocupação muito grande dos munícipes. Aqui nós temos ciclistas, que trafegam também, utilizam para ligar, que liga os municípios de Colômbia e Planura, que a área urbana são muito próximas. Então, aqui estamos vivendo num verdadeiro risco para as pessoas que precisam utilizar essa via, que é a ligação de São Paulo com Minas sobre o Rio Grande, a ponte Gumercino Penteado. E aí